Fala aí, galera! Aqui quem fala é o Void trazendo pra vocês mais um episódio de Vão de Garceres Skylines, a nossa cidade que está se aproximando cada vez mais do nosso objetivo de 100 mil habitantes. 86 mil e contando, e as zonas estão se desenvolvendo ainda, trazendo cada vez mais pessoas para dentro da nossa cidade. Com umas rotatórias meio esquisitas, umas ruas ainda mais esquisitas, mas tá ficando bonito, né? Quando os prédios começam a subir, aí a gente nem nota que o bagulho tá meio estranho, né? Inclusive, até fica da horinha, assim, o esquema deles. Bom, galera, vamos continuar aqui a nossa construção, né? A gente tá fazendo aqui uma grande zona industrial que, infelizmente, parece que não tem pra onde mandar remessa, é isso? Poucos compradores para o produto. Como assim, pouco comprador? Você manda a remessa pra cá e daqui vai pros quintos dos infernos. Não tem essa de... Ah, não tem comprador. Lógico que tem, velho. Lógico que tem. Manda pra cá que você consegue vender, criatura. Bom, vamos ver. Talvez seja a falta de algum comércio próximo. Ali... Podia ter entre os dois, né? O comércio... Como é que tá o trânsito aqui nas áreas mais industriais? Não tá muito ruim. Até poderia suportar um aumento de trânsito por conta de áreas comerciais. Inclusive aqui, talvez... Hum... Ok, vamos tentar. Dessa vez eu não vou fazer, né? O cruzamento dos dois lados. Eu vou fazer um... Cadê? Posso fazer assim, né? Que aí ele não vai gerar nada, né? Não vai gerar farol nem nada. Então vamos fazer um retinho aqui. Sem farol, né? Só pra confirmar isso. E... Manda ver. Certo. Ali. Mais ou menos assim. E... Aqui também. E daqui a mesma coisa. Se você quer vir, você pode. Aqui também. Se você quer vir, você pode. Vai pra cá, vai pra cá. E... E... Vai. Boa. A galera que quer vir daqui pra cá e dali pra cá, a gente pode fazer até uma alternativa. Que inclusive eu acho que fica um pouco melhor do que a gente tinha feito até outra vez, né? Então... Aqui pra cá, dali pra cá. Se você quer ir pra lá, você pode. Se você quer vir pra cá, você pode. Só isso já dá conta, né? Nenhum farol foi feito e nenhum problema extra foi criado. Podemos fazer então uma área comercial. Eu deveria usar esse modelo pra outras coisas. Por exemplo, ali, né? Talvez eu faça, viu? Talvez eu faça alguma coisa assim. Se a preguiça permitir, né? Até porque... Tá. Tem um pouquinho de trânsito dos farol? Tem. Mas não chega a parar o trânsito, né? Eles conseguem passar de boa. Cruzamentos com traga. Aqui... Aqui talvez, viu? Vamos fechar esse negócio? Vamos... Tá, vai. Quebra tudo. Quebra tudo. Quebra tudo. Quebra os barracos. O que tá acontecendo aqui? Quem é você e por que você tá falando que precisa... O que? O que exatamente tá... Bom, tá faltando energia elétrica aqui, mas tá ligado. Então acho que não precisa. Destruiu. É ali, parece que ele tá ligado em algum canto. Que diabos é isso, cara? O que que tá pedindo? Tem alguma coisa no subterrâneo? Não, não tem. Ah, é o ponto de busão, né? Verdade. Tá. Talvez assim vá. Ele vai pra lá. Parece que ele criou um ponto de busão ali. Deixa eu ver. Criou, criou. Cara... A IA é inteligente, cara. Pra ele criar esse tipo de coisa aqui automaticamente, sem a gente ter que fazer nada. Muito boa, cara. A IA, assim... Não a IA no sentido de fazer entidades inteligentes, mas a IA do jogo em si, né? Pra ele entender aí o que que ele deveria fazer nesse momento. Eu achei muito bom. Vamos, deixa eu ver. Aqui tem que ser mais pra trás mesmo, porque essa ponte não tá igual. Ela tá bem desigual. Aqui... Beleza. Faz aqui umas lojinhas. Ali, aquele negócio que sempre buga... Então, eu vou tentar fazer... De novo. Pra ver se ele entende. Talvez agora ele funcione direito. Vamos ver. Então, tem espaço pro comércio crescer ali. E, lógico, no centro a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Então, se você quer entrar, você vai pra cá. Se você quer sair daqui pro outro lado, você pode também. Sem criar faróis. Certo? Agora, se você tá aqui... Bom, se você tá aqui pra ir pra lá, você pode. Se você tá aqui pra ir pra lá... É, acho que dá conta de basicamente tudo, né? Inclusive, o cara pode vir pra cá e aí ele desce. Tá. É, acho que é isso aí mesmo. É, tudo certinho. É assim mesmo. Tem problema de energia elétrica. Que não está chegando aqui, tá. Aqui tem conexão. Aqui... Pera, conecta ali. Por que só tem falta ali em cima se a gente tá positivo, hein? Tá conectado. Tudo conectado. Engraçado. De onde tá vindo essa falta? Ah, a ligação era ali, né? De cá pra lá. Entendi. Entendi, entendi, entendi. Ali mesmo, né? Não tá conectado propriamente. Ok. Ah, galera. Posso fazer uma usina nuclear que estavam pedindo, 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 pedindo. Faz uma usina, faz uma usina. Não sei por que que o pessoal quer ver tudo explodir, mas querem ver uma usina nuclear a todo custo. Eu acho que... Talvez ali... Esse daqui eu deixei pra fazer depois e acabei abandonando e construindo um círculo aqui. Também daria pra fazer aqui. Uma usina aqui no meio do nada. Aqui também dá pra fazer uma grande ponte, pra falar a verdade. O que que a gente tem aqui em volta? Residência, residência, comércio não tem. Mas também não tem tanta residência assim pra justificar uma grande área comercial. Talvez uma pequena ali no meio. Até vai. E aqui uma residencial. Indústria já tem. Hmm. Poderia continuar essa rua aqui e falar, ó. Quer fazer alguma coisa? Faz ali. Faça a nossa usina nuclear ali. Eu vou ter que deletar muita coisa, né? Depois de fazer a usina nuclear, como é de se esperar. Muita geração de energia que vai se tornar completamente obsoleta, né? Desnecessária. Então... Fazer o quê? Vem pra cá? Vem pra cá. Vem pra cá. Só porque estão pedindo. Não tem necessidade. Mas... Tá lá. Ahn... Que mãe meio centralizado pode ser? Tá. Isso aí vai custar um carinho até, né? Quanto custa mesmo? Ela custa... Oito mil. Vai precisar de... De água. Tá. Vem pra cá. Inclusive... Vem aqui, aqui... Ali, ali. Fechou. Certo? Então tem água. Vai ter energia elétrica aqui. É só ligar no nosso... No restante do grid. E com isso eu vou ter que deletar um monte de... Usinazinha ali que a gente tava usando. Inclusive... Espera aí. Isso é... Incinerador aí. Constrível. Beleza. Então... Tem ali a usina. Deixa eu ver. Posso destruir esses aqui, vai. Opa! Tá batendo aqui. Como é que tá aqui? Shhh! Tá longe ainda. Certo. Como é que tá aí a... A geração de energia ainda tá bem positiva. Este vá, vai tudo isso aqui pro saco ainda. Olha isso! É, ainda ta meio positiva... Vamos deixar assim. Daqui a pouco, né? SZEVAMO yeahhls Assim, você não vai precisar construir de novo de qualquer jeito. Mas o princípio é isso ai mesmo. Usina Nuclear, substituiu tudo isso ai de usinas. Tive um gasto proporcionalmente maior. Vocês podem ver que nosso orçamento caiu bastante com ela, mas tudo bem. Ali a demanda continua bem baixa. O que a gente precisa é esperar mesmo. A gente já zoomou um bilhão de zonas. Não tem muito o que fazer em relação a isso, é só esperar o upgrade começar a surgir naturalmente. Inclusive, ainda tem espaço para a gente continuar crescendo. Isso aqui é de uma mão só? Eu acho que é, né? É A vortinha que a gente deu aqui Tá E pode até fazer o bagulho reto Uhum E ali Tá aqui, poderia ver Retinho Certo Beleza, mais espaço pra construir Se quiser, casa Tem aí Não se acanhe Só constrói a zoeira aí Deixa crescer O bom é que, tipo É Tem duas coisas que eles fazem Primeiro, ele vai popular áreas, né? Então, se tem área pra popular Eles não vão popular ali Por exemplo, aqui, ó Não tão populando Porque tem alguns espaços vazios ainda Que pode gerar casa em Zonas que nós já criamos Mas, também tem os upgrades Né, ó lá Agora tá aparecendo Os upgrades, então Os upgrades também vão diminuir a demanda Mas é separado, né? Ele primeiro computa Ah, tem lugar pra expandir? Tem Aí ele faz uma casinha pequena Aí, enquanto ele fez a casinha pequena Ele já tá fazendo os upgrades aqui Que vão aumentar a população da cidade Mas a população que já tá se mudando pra cá Tá começando a se educar Se instruir Tá começando a perceber o valor das terras E tudo mais E com isso Essa população também vai começar a receber upgrades mais rápido Então Mesmo que você esteja zerado Se você acabou Com o espaço pra expansão Às vezes vale a pena sim Você botar mais algumas áreas Já pra, né A bola de neve não parar nunca Né, que nem a zoeira Never ends Inclusive aqui, ó Aqui não tá fazendo nada Por quê? Porque ele tá computando Onde tem espaço ainda Pra construir, né Inclusive aqui tinha bastante Ahn... Tá bem Zoadinha ali, né Tá Esse esquema que a gente fez Da tontice Aqui não é dos piores não, viu Tá funcionando Ahn... Aqui A gente poderia ter Hum... Poderia ter uma estação de trem Que traga Os meios que eles estão vindo Aí eles Se espalham Essa área aqui Tá relativamente Segura Na questão do Pera aí Terminal do trem de carro Na questão do Do trânsito, né Então eu acho que eu vou fazer aqui mesmo Gostaria de botar mais pra lá Mas não dá, né Não Vamos lá Produz aí E vamos Colocar Ó Serviço extra, né Já tá Valorizando um pouco a região Uhum Cadê? Tá difícil, hein Hum Talvez daqui de trás ele consiga Consegue Então o pessoal quiser aí Ir de um trilho pro outro, né Quer vir pra cá Você pode ir pra lá Quer ir pra cima Você pode ir pra lá Aqui também, né E aqui também Aqui os navios estão conseguindo passar por baixo Tá ótimo Tá perfeito E é só deixar Começar a chegar os carregamentos Por trem aí Pra ver se melhora, né Tira um pouco do trânsito da rua E se traz aqui O que eles estão faltando? Poucos clientes É os clientes que realmente tem que Tem que crescer aqui Não tem muito o que fazer, não Tá abandonando aqui alguns lugares, né O cliente tem que aparecer naturalmente Não tem jeito E o pessoalzinho tá Posicionando um pouco Por causa dessa área, né Essa zona aqui Tem muita gente Tá querendo usar isso Eu acho que é pra dar a volta Não é nem pra fazer nada É só Ah, eu quero entrar aqui pra dar a volta Pra voltar pro outro lado Isso é ruim Tem que ter um jeito de proibir A virada daqui pra lá Ah, mas Não, são poucos, viu São poucos os carros Que estão querendo fazer essa zoeira Inclusive tem muita gente Daqui de baixo Que só quer entrar ali, né Nessa Nessa estrada Pra Pra ir pra outros lugares Hum Que alternativa eu poderia dar pra eles Aqui Eles entrassem aqui Viessem aqui por baixo Poderia ter mais uma subida Poderia Mas eu não sei se Ah Se seria bom Fazer mais uma saída Porque aí o pessoal que vem de cima Provavelmente vai pegar essa primeira entrada O pessoal daqui de baixo Poderia Pegar É, né Fala que essa orientação Ele tá vindo Nessa direção Isso daqui é muito ruim Todo mundo vai ter que passar ali pelo meio E aí Gera o problema que tá gerando Hum Bom Até que tá andando Tem o trânsito sim Mas tá andando Acho que são mais alguns horários de pico Que estão dificultando um pouco a nossa vida Agora Falta de clientes existe E o trânsito então Deixa eu ver Estação de treino A gente tem Tá Devia Cara Eles deviam colocar Cores diferentes pros três Porque tá É foda você ver Um negócio assim Tá Você Pode vir aqui direto Conectar aqui Serve Serve, né E Tá Tá faltando esgoto Esgoto tá faltando mesmo Boa Manda ver ali Galera também tá falando Ah Faz uma muralha Porque a merda tá espalhando Mano, a merda é espalha, velho Eu posso até fazer um negócio artificial Pra tirar a merda aqui Mas eu acho que fica Feio Fazer uma Sei lá Uma contenção de merda Com uma muralha Não sei Eu vou fazer Só porque pediram Mas Diz aí o que vocês acham Cadê Ah Tá A grana tá boa A gente vai Subir Eu preciso Eu preciso A maior coisa Do mundo É só Peraí Mano Ah Isso aqui Parecia que tava Embaixo d'água Algo Escroto Tá Baixa aí Eu preciso Subir um pouco Assim Né Aí Passa aqui Solo insuficiente Tá bom Vamos baixar ali Baixa aqui então Deu um furo Pegar a nivelação Aqui É um Uma boa maneira De você Pegar aqui Bastante Inclusive Vamos aumentar Aqui Mas é um mini tsunami Isso aqui Eu acho Que né Tem muita água Que vai entrar ali Aí vem aqui Apesar de que Ela É Ela não vai passar Né Não vai bloquear 100% Como se espera Porque a gente Não pode fazer Muita coisa Em relação a isso Só se eu fechasse Mesmo O problema é que Isso aqui também Vai despejando Será que não vai Subir Chegar um ponto Que vai começar Inundar a merda E passar pra cima Aí por cima De tudo isso aqui Possível Bem possível Ahn Tá Sobe aí E sobe Tá Agora a gente Vai pra lá Vamos Cavocar mais Pra Pegar mais terra Subindo aí Barreira Antimerdate Beleza Beleza Pega mais terra Tá Aqui ó Tá mostrando alguns sinais De talvez não estar funcionando muito bem Isso aí Qualquer perturbação aí Talvez tenha que subir um pouco Vamos lá Sobe 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 E a gente pega esse negócio aqui Esse aqui vai ser o Parâmetro Beleza Ahn Bosta É Meu mini tsunami Chegou como foi esperado Né Tira aqui Tira aqui Tira aqui É bom que né A gente pode fazer Brincando com a merda aqui Enquanto a cidade Vai Vai Populando né A gente vai esperando ali A zoeira acontecer Mas ó Tô achando que vai dar bosta Isso aí hein Literalmente Vai dar bosta Tá Ahn Tá Chega aí Ali inclusive Você não terminou né Ali Nossa Transbordamento de bosta Ahn Não precisa disso aqui não Vai É Não brinque com a bosta Isso aí Acho que Isso é mais importante Que um pai pode dar Para um filho Filho Faça o que você quiser Só não brinque com a bosta Aí Vou 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 Virar escritor de livro Para Pais Ótimas Do que Fazer e não Fazer Tá Teria que fazer uma contenção Fechar aquilo tudo Daquele lado E a grana É A grana ainda tá indo Mas Daquele jeito né Aquele jeito Olha As ondas Do merda Nami Que a gente fez Aqui Beleza Manda ver Tá Eu vou Vou ver O que acontece Com esse negócio Aqui ó Desse jeito Sem Opa Um pouco mais alto Que deveria tá né Deixar Isso aqui Desse jeito Mais ou menos E a gente A gente vê Qual é o resultado Disso Se ficar Mais ou menos Por aqui Beleza Se começar a inundar tal Aí já sabe que não dá merda A gente tem que esperar Eu tô mexendo muito na água Então quando você mexe na água Ela faz bosta Então A gente Pode esperar um pouco Aí pra ver Se isso aí Vai continuar Opa Se vai continuar Inundando Ou não Certo E vocês aí Estão desinundando Né Mara Eu tinha visto também Parece que falaram Que tinha uns caminhões De água Eu vi de bombamento Tem uma flota de caminhões Quando há inundações Em edifícios Da cidade Os caminhões viajam Até o lugar mais próximo Onde o tanque E a água colocada Estada liberada No sistema de esgoto Hum Poderia até deixar Um aqui né Seria Faria sentido Ter um Mais ou menos Nessa região Deixa eu ver aqui Podem encontrar um lugar Pra botar esses caras Depois você já colocou É Pode botar lá longe Vai Até porque Se tiver um tsunami Alguma coisa Ele tá mais centralizado Tá Sistema de esgoto Tem que ligar ali E vai lá Esvaziar os negócios Com os caminhões Inclusive Isso aqui foi dica Nos comentários De fazer uma Essa construçãozinha aí De bombeamento Pra se livrar Das inundações Ao invés de ter que ficar Fazendo um monte de coisa Que a gente tá fazendo A gente vai ver aqui O que vai dar Provavelmente vai Dar um pouco de merda Com as ondas de choque Aqui da água Que vai pra cima Vai pra baixo E tal Vamos ver aqui O que vai dar Mas Por enquanto é só galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa o que eu quiser Se inscreve no canal Compartilha os vídeos Que ajuda bastante A gente siga no Twitter Facebook e tudo mais Próximo episódio Então a gente continua Com a estação de trem Que eu esqueci de mexer Em favor da merda Beleza? Então Por enquanto é só Valeu E falou Tá funcionando Tá Tá trazendo aqui Uns negocinho Boa Tchau 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 E aí